Olá a todos, vou fazer a colheita da provavelmente a penúltima pitaia dessa temporada Essa é aquela autopolenizável que eu achei na rua Eu fiz a autopolenização dela, peguei o pólen, abriu só uma flor que foi essa daqui, desse fruto Eu peguei o pólen dela mesmo e fiz a autopolenização Eu esqueci de marcar a data, mas ela está com mais ou menos uns 30 dias Eu vou colher ela, é só girar Não deu um fruto muito grande Planificou até um pouco ali O fruto ficou meio pequeno Mas tá bom É vermelho de polvo vermelho, eu vou cortar para vocês verem ela por dentro Vou cortar ela Ela não é vermelha igual a da Zamorano Ela é mais para um pink, vocês podem ver aqui na faca, mais para um pink A Zamorano não é tão assim claro, ela é mais escura Caiu lá no prato Vou puxar um pouco mais para cá para o sol Aí esta é o vídeo de hoje, para deixar registrado, mostrar para vocês a colheita dessa Acho que é o segundo ou terceiro fruto que eu colho desse pé É o primeiro ano que produz, ano passado não produziu Aí este é o primeiro ou segundo fruto deste pé É o penúltimo fruto que eu tenho para colher Por enquanto Tem uma lá no fundo que está parecendo que eu soltar o botão floral Vou ver, qualquer coisa eu faço o vídeo mostrando para vocês também Deixa eu pôr ela aqui no prato Vou mostrar para vocês o vaso que ela está Que é essa daqui Essa daqui que eu colhi Essas duas são a mesma planta É um vaso de 40, 45 litros Então nesse vaso tem uma, duas, três, quatro, cinco, cinco mudas Todas elas produziram neste vaso, este ano Aí é aquela amarela, vingou mesmo Amarela colombiana Mas essa demora bem mais Enquanto a vermelha, tipo a branca As outras É em torno de 30, 40 dias para colher Essa daqui vai aí uns três a quatro meses para colher Então Lá para junho ou julho Eu vou colher Está aqui o dia Foi feito em março Então lá para o mês seis ou mês sete Vai estar boa para colher Aí eu volto para mostrar o vídeo dela Finalizando aqui o vídeo Então este é o vídeo de hoje Quem gostou do vídeo deixar um like Se inscrever no canal Quem ainda não for inscrito E acionar o sininho Para sempre ter um vídeo novo Você receber uma notificação Fiquem com Deus E até o próximo vídeo